A Revana tem os detalhes, ela tá acompanhando essa investigação. Daí contigo, Revana. Pois é, Branquinho, eu estava conversando aqui com a delegada antes da gente entrar ao vivo e a gente tem uma informação nova, que na verdade inicialmente se falou que o motociclista foi atropelado por um dos caminhoneiros, por um dos caminhões, mas a delegada disse que através das imagens que ela verificou, viu-se que na verdade os caminhoneiros estavam corretos. Muito boa noite pra senhora, doutora. O que essas imagens trazem pra essa investigação da polícia? Boa noite, boa noite a todos. Bom, pelas imagens nós verificamos que o motociclista, a vítima, ele transitava entre os dois caminhões, que trafegavam regularmente ali pela Avenida Perimetral Norte. Nós intuímos ali que ele se desequilibrou, caiu na pista e só então foi atropelado por um dos motoristas do caminhão. Os dois motoristas não perceberam, seguiram seu trajeto e agora nós estamos em busca da identificação dos veículos. São caminhões muito grandes, né doutora? Provavelmente eles nem perceberam o que que eles passaram em cima, o que que aconteceu ali. Exatamente, são dois veículos de grande porte e nós podemos praticamente afirmar que eles não perceberam o acidente. Tanto que eles nem trepidam ali na pista, eles continuam seguindo o seu trajeto como eles trafegavam antes do acidente. Claro, doutora, a família entende, né, que tem um sentimento de comoção e tudo, obviamente, pelo acidente muito trágico. Mas esses motoristas, mesmo sendo identificados, eles não devem responder porque eles estavam certos. Bom, a investigação vai gerar em torno do homicídio culposo, porém só o laudo da Polícia Tecno-Científica poderá trazer para nós a dinâmica, a causa técnica e a conclusão desse início de trânsito. Por que que aconteceu e a quem nós devemos atribuir responsabilidade por esse início de trânsito. Se ficar, restar provado que os motoristas estavam trafegando ali corretamente na velocidade permitida pela via, eles provavelmente vão, o inquérito policial deverá ser arquivado e eles não vão responder por crime algum. Doutora, é muito comum acidentes ali na Avenida Perimetral Norte, né, uma via com muitos caminhões, né, veículos andam muito rápido e muitas vezes nessa pressa de chegar mais rápido em casa, esses motoristas muitas vezes fazem aquela costura ali no meio. Eu gostaria que a senhora deixasse uma alerta diante do que a senhora tem visto na delegacia com relação a esses casos. Bom, a Avenida Perimetral Norte, ela é recordista em números de sinistro de trânsito com vítima fatal. Então, nós alertamos sempre a todos os usuários da via, daquela via que transitam por ali, ali é uma via de fluxo intenso, de veículos de grande porte, numa velocidade mais elevada, então todo cuidado ali é pouco e especialmente os motociclistas que estão no veículo mais vulnerável, são mais frágeis no trânsito do que condutores de veículos ou até de caminhões. Então, todo cuidado é pouco ao se transitar naquela via. Doutora, a senhora tem, hoje mesmo eu fiz uma matéria que vai ao ar mais tarde no Goiás Record, a respeito desses acidentes de moto em Goiânia. Um dos dados da DICT diz que, nesse ano de 2024, dos 133 óbitos de acidentes, se não me engano, 68 são motociclistas. Esse número, ele tem aumentado cada vez mais e a senhora atribui isso a quê? A quantidade, por exemplo, de pessoas a mais no trânsito trabalhando com motos ou realmente os motociclistas existem aquela imprudência, apesar da conscientização, eles continuam, às vezes, abusando de determinadas imprudências? Nós verificamos que no ano de 2024, esse número de motociclistas vítimas fatais, ele aumentou em relação a 2023. Nós tínhamos uma porcentagem ali em torno de 50% e ela aumentou. Agora, nós estamos chegando a quase 60% das vítimas fatais no trânsito de Goiânia, eles serem motociclistas. Isso se deve, sim, à velocidade empreendida por eles, eles trafegam em uma velocidade mais elevada, normalmente, pela facilidade do veículo ser menor, fazem manobras em locais indevidos, tem o excesso de velocidade, como eu disse, às vezes avançar um pare, avançar um sinal vermelho, acreditando que nada vai acontecer. E são nesses momentos que ocorre, então, o sinistro de trânsito, de maneira trágica, com consequências graves. Muito obrigada pela participação, doutor. Obrigada pela presença. Branquinho, outro fator interessante é que muita gente, quando tem a possibilidade de comprar um veículo para se locomover, vai para a moto, só que muita gente não tem experiência para pilotar no meio desse trânsito e aí, muitas vezes, acaba contribuindo para essas fatalidades. Volto com você. Muito obrigado, Revana. Agradeço aí a doutora Carolina Paim. E olha só, pessoal, infelizmente, a nova informação é de que parece que o motociclista estava entre os dois caminhões, caiu, estava trafegando errado e, infelizmente, perdeu a vida. Mas, como a doutora Carolina falou, com muito cuidado, como ela é uma grande profissional, só depois da perícia vai se apontar se realmente foi isso que aconteceu. E aí, nós vamos trazer a informação aqui para vocês.